Paranaíba tem 36 casos confirmados, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. Quem traz os detalhes pra gente é o Alex Santos. E o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que Paranaíba registra 73 casos prováveis de dengue até o dia 15 de julho. E dentre estes casos, 36 foram confirmados. Os números colocam o município na posição de número 77 com relação à incidência que é considerada a média de casos. Conforme o Boletim, os casos prováveis englobam os casos em investigação, casos confirmados e ignorados e não são considerados os casos descartados. Já os casos confirmados são os casos encerrados, levando em conta o critério laboratorial ou clínico epidemiológico. Na última semana, duas pessoas morreram vítimas de dengue em Mato Grosso do Sul. E com isso, o número de vítimas da doença neste ano subiu para 33 no Estado. Ainda conforme o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, além das mortes confirmadas, há também outras 10 em investigação por suspeita de dengue. O Boletim traz dados do dia 8 a 15 de julho. Aqui no Estado, nesta semana de referência, foram confirmados 807 casos de dengue, o que dá em média 115 casos confirmados por dia. O � prize não acalificaciones a presença de nutrientes por machucar tesouros. O núpons do Sul pode desigirar osumentos para resolver os espectadores.